Salve, salve meu mano da leste de Agrestina Tamo junto moleque, me segui pra ele aqui na voz Mandando aquele forte abraço Cantando um pedacinho da nova Hoje eu parei pra pensar E todos os pensamentos resumem você Não quero imaginar O que será de mim se um dia eu te perder Então larga tudo e vem pra cá Vem ficar com seu nego que ama você Nós dois juntas caminhar Vamos compartilhar momentos de prazer Forte abraço, mano